Olá, tudo bem com vocês? A BYD deve entrar em breve no segmento de scooter elétricas. Na realidade, a participação da empresa chinesa será de maneira indireta. Em novembro de 2021, a startup de veículos elétricos de Singapura, Scorpio Electric, revelou seu primeiro modelo, o X1. Na época, ainda em forma de conceito, o Scorpio X1 parecia uma evocação elétrica da crescente tendência dos Maxi Scooter. Agora, cerca de dois anos após o lançamento do conceito de design, as Scooter, especialmente as Scooter elétricas, testemunharam um crescimento substancial, especialmente no mercado europeu. Dito isso, a Scorpio Electric recentemente anunciou um grande desenvolvimento sobre o X1. Na conferência Nexus Europe 2023 em Madri, Espanha, a Scorpio Electric explicou que estava em processo de conclusão dos protótipos de pré-produção, PPR, de sua Scooter X1. Esses modelos devem passar por mais testes e, eventualmente, seriam certificados por meio da parceria com a BYD. Em termos de especificações, a Scooter elétrica Scorpio X1 não é muito diferente de outras motos elétricas que surgiram nos últimos anos. Ela é substancialmente mais potente do que algumas delas, já que seu motor elétrico tem 10 kW, o que dá cerca de 13 cv de potência. Como comparação, o modelo feito em parceria com a BYD tem potência semelhante à de motos a gasolina de 125 cm³ e 150 cm³. Entretanto, ela tem a seu favor o torque instantâneo dos propulsores elétricos, o que deve permitir uma agilidade ainda maior nas cidades. A velocidade máxima do modelo será limitada a 105 km por hora, o que é suficiente para uma Scooter urbana. Por já estar em fase final de testes, a Scorpio e a BYD devem lançar a versão de produção do X1 em 2024. No entanto, será possível ver a Scooter elétrica de perto ainda em 2023, durante o Salão de Motos de Milão, que vai acontecer entre 7 e 12 de novembro de 2023. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!